E aí galera, meu nome é Yo e bem-vindos a mais um vídeo de Alan Wake. A gente estava aqui em um show de rock, né? Então a gente agora está entrando na fazenda do Zenderson mesmo, aqui na casa. Tem um celeiro aqui, ó. Celeiro louco. Beleza, ele está falando para eu ir sozinho, então a gente vai sozinho. Não tem problema não, cara. Aqui é Alan Wake, fera. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui, mano. Muito tempo mesmo. Vamos subir aqui nessa escada, porque eu vi um botão ali em cima. Olha a lanterna dele. Eu tinha esquecido que essa lanterna era tão grande, mano. Vamos pular aqui e a gente vem aqui. Ah, não acredito que eu caí, velho. Ele está zoando ali com o meu cartaz. Ai, ai, filho da mãe. Olha lá. Eu acho que eu tenho que pular ali. Ah, era só fazer isso aqui, mano. Tem uns bagulho de viking aqui, galera. Vamos pegar aqui... Não, não liga, não liga. Por que você não recuperou a vida ainda? Tem que recuperar a vida, cara. Galera, uma coisa que está meio ruim é a minha cadeira. A minha cadeira, ela não consegue mais ficar em cima. Então, parece que eu estou meio baixinho. Mas não tem problema. É... Anuncio escrito. Bacana. Vamos usar esse aqui? Não, não. Ah, deu certo. Ai, será que ele vai abrir a portão ali para nós? Bacana, bacana. Quebrando as paradas todas. Bom, eu estou ouvindo aqui uma parada. Aqui são uns shows que ia rolar. Eu estou ouvindo aqui o barulho dos inimigos, né? Ah, moleque. O que eu estou falando, velho? Caralho, velho. Nossa, tinha um cara aqui atrás. Oh, mano. Quantos caras, velho? O Barry está lutando? Por que ele está acontecendo? Ok. Mano, olha a lanterna ali em cima. Como que ela fica, velho. Eu vou gastar muito lanterna. Estou ferrado. Opa! Estou achando que é zoeirinho aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Vamos descer. E onde está o Barry? Ele já foi? Será que ele... Ah, o cara está correndo, mano. É aquele cara que corre, velho. Nossa, o cara é chato, mano. Olha, que bicho chato, velho. Beleza, gastamos um pente para matar esse bicho aqui. Bom, agora vamos já pegar 12, porque eu sei que vai rolar a parada aqui. Eu vou pegar o Flash Bang, porque o Flash Bang é mais da hora. Ah, eu estou tomando dano à toa. Vamos jogar o Flash Bang aí no meio de todo mundo. Boa! Beleza, tranquilo. A gente sai correndo aqui do maluco. Olha, o bicho morreu no negócio de luz. Está certo, está certinho. Vou pegar a pistola aqui. Aquele negócio a gente tem que mirar com a... Lanterna. Quando o negócio fica meio amarelinho, o círculo em volta do que a gente está mirando, a gente tem que mirar com a lanterna. Onde que é? O que é isso aqui? Uau! Esses gizros tinham bastante produção acontecendo. Oh, você sabe o que? A gente tem que ver com essa cadeira maldita. Sim, venda essa coisa online, talvez tenha um show de realidade, ir e lançar um novo single. Boa sorte com isso, amigo. Ei, você vai encontrar uma maneira aqui, ok? Eu vou pegar um pouco mais e olhar isso. A porta foi aberta do outro lado. Eu teria que encontrar outra maneira. Tá, aqui não é nada. Aqui não é nada. E isso daqui? Nada também. Eu tenho que abrir a porta do outro lado. Eu vou dar uma volta aqui. Vou voltar se eu posso sair daqui. Posso. Ah, galera. Estou... Não sei o que fazer. Aqui, ó. Achei! Tá, para subir mais um, mas eu não vou subir ainda. Tem munição de shotgun aqui. Cara, estou com mais munição de shotgun do que coisa, então eu vou segurar a shotgun na mão. Estou ouvindo barulhos de passo. Não sei se é o Barry. Pode ser, mas também como pode não ser. Nossa, mano! Que filho da mãe, velho. Nossa! Peguei um café aqui. Ok? Até que não foi assustador, mas mesmo assim, cara. Ah, tem que subir mais. Ali vai mais ser um monstro também ali. Ok, vamos subir. Quase no telhado do negócio aqui, gente. Tem um rádio aqui. Mesmo a lanterna que eu tenho. Preciso pegar... Bateria. Não vou ligar o rádio, porque não gosto de rádios... Nesse jogo. Aqui. Beleza. Era isso que era pra fazer. A gente tem... Opa. Bateria. Não preciso. A gente vai descer agora pelo elevador. Aliás. Ah, não. Olha o que tem aqui, galera. Será que vai ter um cara do ser elétrica, mano? Vamos abrir aqui, né? Pegar a munição. Três flares. Ai... Você tem que me enxergar. Porra aí, velho. Mara, mano. Corre. Corre. Mano, é um tratorzão. Agora a gente tem que pegar um... Que bicho triste, velho. Que loucura, mano. Tô dando uma olhada aqui em tudo só pra ver, né, galera. Que bizarro, só parece ser um cara. Beleza. Vamos pular lá onde o cara tava. Não tem nada aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos abrir a porta pro Barry. Onde que é a porta? Onde que é? Onde que é? O lugar é esse, velho. Tô todo zoado. Sailokis. Tô certeza vai ter monstro agora. Nossa. Tô ficando nervoso, velho. Beleza. Nossa, vou ralar. Ainda bem que não foi igual ao trator que veio um monte de monstro junto. Cara, meu olho tá começando a coçar. De novo. Estamos chegando na casa do Zenderson. Olha a casa da hora. Foda, hein. Da hora. Vou continuar aqui e ver se tem alguma pista, né. Porque o Alan tá falando que tem que vir aqui, né. Bom, a gente tem que ir atrás do Fuse Box. Provavelmente o Fuse Box fica embaixo, né. Então a gente vai ter que ir no porão. Onde tá o porão? Sai da frente, Barry. Porra. Tá loucão, velho. Ó, tem um café aqui. Peguei bastante café já nesse jogo aqui. Acho que devo ter deixado uns dois, três, hein, só. Opa. O que é isso aqui? É, tem que ir lá embaixo mesmo. Mas eu não sei onde... Ah, é aqui, ó. Não, mais um café. Mas não é aqui. Onde que eu tenho que ir, mano? Ele falou downstairs, não... Onde que é que tem que ir? É, mas eu não acho que eles mantêm muito perto de eles no clínico. Eles parecem que se deslizarem muito, para que possam ficar deslizados. Não tem dúvida. Esses caras parecem ótimos. O cara tem uma bateria aqui, pá, não sei o que. Mas não... Lá em cima? Vamos lá em cima, então, vai. Onde que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que o negócio traz para a gente de pista. A gente tem que achar a... A gente tem que achar a... Lady da Luz. Vamos ficar loucão, galera. Vamos ficar loucão. A gente tem que achar a... A gente tem que achar a... A gente tem que achar a... Porque eu sou um jogador. O que? O que eles colocaram nisso? Eu me sinto que o meu cérebro está saindo das minhas notas. Eu vou pegar a receita dessas coisas e ser um... 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 Um milionário. Um milionário. Eu apenas me esqueço, Barry. Eu apenas quero ela estar aqui comigo. Eu sei, eu sei. Mas vai ser ok. Nós vamos fazer isso. Será que a gente vai jogar, tipo, uma fase sonho? What the fuck? Mano, tá ficando uns ventão louco. Vai vir um ventraninha louca aqui, velho. Puta, não acredito. Ok, galera. A gente vai, então, ter um sonho muito louco. Mas eu vou dar uma pausada por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente entrou aí na casa dos vikings, dos locães, dos irmãos lá, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. Muito obrigado e fui! Tchau, 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 tchau. Obrigado.